Salve, meus amores, tá começando mais um vídeo aqui pro canal E se vocês não é inscrito, já se inscrevam no canal, deixam muito like Gente, hoje a gente tá indo lá pra casa da minha mãe Pra também levar um presente, né, amor? E aí, Jess, o que você tá achando? E sabendo aí que você tá namorando, tô entendendo nada Vamos dar um papo aqui pra mim, falei a verdade Ah, filma a cara dele lá, né? O campeão? O que? Seu namorado? Oxi E aí, você tá namorando sério mesmo? Como é que é? Fala aí pra nós Quem tá vendo, eu levei minha namorada pra dirigir a BMW Tô vendo lá esses papinhos Agora quando chega perto de mim, não quer responder Olha que encheu Vai fazer a mesma coisa que fez com o menor lá Você mostrou pra ele? Olha, tá bom Você viu? Você viu o que aconteceu com ele? Júnior vai pegar você daqui a pouco lá na chapa, tá? Pra te mostrar Jesus Tá aqui da tempo, é duas horas daqui lá Tá pra onde? Vai lá, mãe Pra cá, é, vou chilar Mas e a loirinha lá que você tava dando os pega nela, o que aconteceu? Qual a loirinha? A loirinha lá, que eu achei que ela tava casada Ah, não, essa daí é da semana retrasada, Laís E a outra? Qual a outra? A outra lá, no cabelo preto Ah, essa daí é a... Já foi também E a siliconada? Hã? A siliconada A siliconada? Foi uns tapa também Ô, Christian, mas peraí Aquela menina lá tem uma amiga, a Júlia, né? Certo E você tá pegando a amiga dela? E ela ficou brava com a amiga? O que que tá acontecendo? Não tô entendendo da briga lá A Tícia? É É a melhor amiga dele É, mas... Melhor amigos assim, eu não acredito nisso não, Christian E aí, você acredita, Fernandinho? Negócio de melhor amigo? Eu e a Letícia não tem nada Amizade colorida prevalece Você é louco, tá chapando Aquela bundona lá, hein, Christian? Eu não Oh, oh, oh Tá folgando o ganso Tá doido Os caras tá pesando na Letícia O Christian tá ruim na mansão lá e tá beijando Até a Letícia tava vendo lá Eu fiquei sabendo de uma história aí que o Junho falou Só não sei se é verdade Você, Gabriel e Christian Ele falou uma coisa aí, mas eu não tô acreditando não Falou que você estava pegando Cuidado você não pegar pela sala lá O Junho sabe de nada Ele falou que... Ele falou que a Giovana largou do... Do Gabriel A Giovana bate de tapa E o Gabriel voltou pra ela? Voltou Ei, não tocou café não? Tem leite lá, mas eu naquele Ele é bom demais, mãe É bom? É bomzinho ele? E aí, Jess? Ele é bonzinho? Você gostou dele? Eu vou ser bom na frente com você Que eu não durmo Aí você se o que doeu O Christian queria ir na frente Eu disse, vai ser do meu Christian E tapa aqui Aí o Christian passou pra trás Eu fiquei com medo de... Rapaz, teve uma hora que eu peguei no cochilo lá, feio Eu falei, mano... Aí eu acordei assim e falei, mano Ainda não tomei o tapa, mano Daqui eu vou voltar pra trás Aí, né... Aí eu dirigindo aqui, tudo quieto Fico, caralho, mano Aí eu dou uma olhadinha aí, dá pra ver se, ó Aí eu vou ir pra trás você A Jess encostada no seu ombro E a Laís, vê se, ó Nossa, vai se arrumar, mano Meu Deus do céu Engraçado, hein E a polícia não embaçou, não? Tinha polícia pra lá? Não, 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 né? Polícia não sobrava, né, mano? Cuidado na hora de voltar Se tiver tudo fechado, hein, mano? Não tá não, filho Não pode estar fechado E hoje o Fernandinho tá aqui Agradando a sogra, ó Peraí, Larissa Vamos lá Então, galera, hoje vai ser bem diferente O conteúdo aqui, entendeu? É um conteúdo que vocês gostam de ver diariamente Que é o Fernandinho E a Jessy Agora, hoje é diferente, galera Vai ser o Fernandinho e a sogra Né, mãe? Ó a cara de mãe, todo feliz Tô achando lindo ele arrumar Já gostou Conquistou a sogra Ela só arrumou na coberta Ele falou assim, mãe, ó Eu falei assim Eu quero ver eu chegar lá e não gostar de mim Eu quero ver Cadê? Cadê? Deita aí na cama Que eu vou falar de Jessy e o Fernandinho Dormiram juntos Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai, Jessy, fica perto dele, Lari Então, aqui também Ô, mãe, vem ver o que o Fernandinho fez, mãe Vem ver, mãe Tá dobrando ali Eu vou lá, com ele no sofá Acho que ele quer morar aqui, mãe Poxa, é pra tirar isso aqui também, ó Poxa, daí era do sofá, cara Poxa, deu pra tirar isso aqui também? Não Perdeu os pontos Olha, já, eu vou arrumar Vai, Jessy Jessy, senta aqui Eu vou colocar Jessy no sofá da sala Ela tava conquistando mãe, agora ela tá É, revelou tudo Você já conquistou, você já conquistou Ah, eu sempre Eita Olha aí, ó Ai, então eu quero dizer que você trouxe ele aqui pra ele ver O quê? Você trouxe ele aqui pra ver tudo Não, eu não, perdi o que você está dizendo Mãe, você tem que ver quando eu pego esse traço na língua, esses dois Mentira Parece um camelo bebendo uma água, eu quase sei, nem nada Aí, aí ele fala assim É mentira Fernandinho fala assim, foi coisa rápida, foi coisa rápida E aí, Fernandão Mentira, senhor Agora você não se paga de bandido não, né? É, parceiro Você não é o bandidão, você? Você não falou que ia chegar aqui, ia mandar Mãe, vem ver o que ele fez, mãe Olha lá o Fernandinho fez, o Fernandinho Mentira, mentira Olha lá, mãe, olha aqui, ó Mentira Foi ele, velho Tá gravado, tá gravado Tá gravado, mãe Você tá mentindo, parceiro Você tá mentindo, velho Então mostra, pode mostrar Não foi eu Eu vou limpar Olha, eu sou camareira agora Ele suja, eu limpo Luque Luque, ele tem ali no papo ali Aí, amor Jesse Pra ele, mãe Dá o papo aí Dá o papo aí Agora é o papo O papo de mãe aí pra Jesse, as regras Papo de brother Tem regra não Ela vai estudar, terminar os estudos Fazer a faculdade Não, não, não A gente tem que saber tudo Ué, você gostou do menino E agora já era Agora não gostou do menino mais Pode pegar o meu café? Ah, mas também, feio Olha o que você fez Você foi bagunçar também, né? Não sei não Vai aí, Jesse E aí, mãe Dá o papo pra ele Que papo 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 Fala que na hora Que ele não for Ele já vai ficar, já Fala, Zé, igual pra ele Fala Pra namorar com o Jesse Vai ter que carregar 3kg de chumbo no ovo Se aguentar e namorar Ai, namora Ô, Jessi Ó, Jessi gostou É uma boa É uma boa Oxi, é isso É isso Agora a Júnior vai chegar e vai colocar ele aqui nessa janela aqui Não, a janela não A janela não Eu não gostei que fez isso que ele disse Agora vai ser o daqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Pois é Pois é Mas ele que quis Ele que quis Ele que quis Você vai querer também? Eu não quero não Aí, ó Não, tá sério Coitado O menor O menor deu a vida Depois que eu falei Deu a vida por você Quem é que faria isso aí, tá vendo? Ei, Jessi Como é que você se sente Como é que você se sente Com o seu namorado Na casa da sua mãe? Ah, normal, né? Normal? Aham Você já trouxe outros namorados aqui, a Nusabella? Se eu trouxe? Não Nunca Galera, eu sou um belozinho da Jesse Quando ela era mais nova Eu sou um belozinho da Jesse Eu sou um belozinho da Jesse Eu gostaria que você ia sentir A pessoa dá a vida por uma pessoa Pois é Essa pessoa que dá a vida pela outra E tem coragem de tirar a vida da outra pessoa mesmo Eita Tá Olha 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 a minha filha 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 Eu não entendi Ela vai explicar Ela falou, falou, falou Vou explicar Fica aqui Galo Estalado Tá, eu vou explicar Se eu fiz eu não faço roupas Vou te explicar O rapaz deu a vida por ela, né? Eles tocaram o menino na janela Pra ele morrer Ah Aí ele deu a vida por ela Aí ele namora com ela E ela não quer ele mais Ele pega ela e joga Mata ela Pega a A mesma coisa que ele fez com ele Dando a vida dele Ele tem a ideia dele Mata os dois Não é verdade? Isso aí galera É que ela estudou até a vida séria Não liga não Ele tem o som Não, não pode não 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 Não minha filha Aí, desliga Aí, depois você bota o som Não pode não, mãe Papo de brother Nós tá se entendendo aqui Você vai liga o som Vinícius, Vinícius, a hora tá passando, Vinícius, não vai viajar mais não, já vou, vamos aí, vamos amor E aí, como é que você se sente? Não, apaga isso aí, fia, tá louco, não, nem gravei, eu tô gravando a hora, e aí? Ela falou que eu não entendi nada, né? Como é que você se sente? Ela tá falando assim, que eu já falei dela, eu mandei ela aí pra cá Quando chegou o dia de ela voltar, eu deixei Ué, ela passou no mercado dela antes? Na mansão, não, ela passou aqui, na verdade Eu não sei porque você tá chorando Fernandinha, eu sinto muito, mas você vai ter que ficar aí, mas é que vai ficar com a mãe O que que ela tá falando? Ela tá querendo se passar pela mulher que fez ela apagar o vídeo Bota o homicídio aí, o homicídio que teve que... Ah não, mas você foi a melhor parte? Homicídio, deixa ele chegar que ele vai ver o que vai acontecer com ele Tadinha da lado, Vinícius, não leva a lado não, Vinícius Viu? Não, não dá pra ela não Treino? Ô, vai fazer uma coisa que ela não está lá Bota, tchapã, bota... Sô, eu vou pra direita Tadinha lá e está lá embaixo, tá, viu? Tá vendo? Agora, acabamos de chegar na chácara Vamos, vamos gravar... Vamos gravar o quê, Ra? Vídeo Vídeo Não, gravar o quê? gravar Kawai que lindo, Manny vai gravar, sogra? não vai gravar, não? e aí, você vai ficar aí na piscina também? nós vamos gravar pro Kawai, galera e vamos mostrar um pouquinho das nossas gravações de dia a dia, como é que é né, amor? e você, vai ficar aqui com sua avó, tudo bem? tudo bem? aí, a gente vai levar a gente vai levar o Camaro e a Aldi lá fora gente, Vini Vini foi Vini foi pra mansão e já já ele chega também à noite mas esse vídeo vai ser postado hoje e amanhã tem mais vídeo pra vocês vamos levar o Camaro pra dar um rolê, né pra gravar os vídeos bombar